Quer ver a gente pegar o homem no pulo agora? Entra aqui, ô Jurandir. Entra aqui. Vamos pegar o homem no pulo? Tô falando sério. De pasta e tudo mais, ele tá chegando. Vamos gravar ou não? Tô pegando a surpresa aqui. Tô pegando a surpresa. Eu tô falando sério, pode gravar ou não? Pode gravar. Então tá bom. Tô pegando com a pasta e tudo. Esse é o homem da grana, ó. Isso aqui foi tudo que ele fez no final de semana. Brincadeira, gente. É o seguinte. A gente vai mostrar pra você agora a camisa de primeiríssima qualidade e tá arrebentando. Cada final de semana que passa, arrebenta mais. A Rua da Graça tá fazendo fila de dois quilômetros no mínimo, né? Tá certo. Tá certo. Não, Jurandir, pode ficar. Tô falando sério. Tô falando sério. A gente tá gravando. Pegando no pulo. Eu quero saber uma coisa. Quando é que você vai fazer a camisa nesse final de semana? Eu quero arrebentar de vender. Mais do que final de semana passado. Tá certo. Nesse final de semana, pra o cliente comprar uma camisa boa, bonita, barata, bem feita, com qualidade. Enfeita, com qualidade que você já conhece. Quanto? Você já conhece. 40 mil cruzeiro manga longa. 40 mil cruzeiro manga curta. Mas já entrou no real, né? Pode vender na moeda antiga. Quem tiver moeda antiga, pode vir com o rei pra cá. Moeda antiga ainda? É, porque aceita até o dia 31 de julho. É, até o dia 31 de julho. Bom, tá vendendo na moeda antiga, gente. Não sei como é que ele vai fazer isso. Se der algum rolo, ele vai converter pra você. Sem problema. Então, 40 mil cruzeiros do preço velho. Olha, uma camisa como essa, tá vendo? Estonada. De primeiríssima qualidade. Qualquer camisa de manga longa, 40 mil cruzeiros. E aquela história da camisa de manga curta, deu certo? 50 mil cruzeiros. Deu certíssimo. Deu certíssimo? Certíssimo. Então tá mantendo o preço, Julandino? Mantém-se o preço congelado. É, desde o dia 1º de junho, né? 1º de junho. Olha o que tem de tempo, gente, que ele tá mantendo esse preço aqui. E todas as camisas, olha, lançamentos, estampas novas que chegaram, sempre chegando. Não é por isso que ele vende, porque ele tá sempre renovando estampa, o estoque, tá repleto pra você comprar. Camisas de qualidade por 40 mil cruzeiros, tá na moeda antiga aqui na Facínios pra você, tá? Até quando essa promoção? Neste sábado das 8h às 15h e no domingão das 8h às 18h, Rua da Graça, 476, Bom Retiro, telefone 220-3577. Entra na José Paulino, Júlio Conceição, vira na Rua da Graça, você já tá na Facínios e pode aproveitar que aqui vende mesmo. Vende barato, vende coisa boa. Facínios!